Equipa conjunta composta-se Comissão Anticorrupção, Comissão Função Pública, Inspeção Geral do Estado, Providoria de Direitos Humanos na Justiça, da dão elaborar relatório CIRA relaciona-se ao membro-governo balão que utiliza o veículo-estado fora o seu interesse estaduniano. O assunto é adjunto comissário CAC, assunto prevenção na sensibilização de Luiz Oliveira Sampaio, equipa da fiscalização recolha-se a informação, que é uma medida de uma membro-governo CIRA que utiliza o veículo-estado durante tempo férias que identifica o espaço circular. o veículo-estado não é para fins profissionais. É uma coisa boa, mas é a prática, é a companhia da UPC, e é o membro, é o pessoal que ocorre o grupo-governo, mas é que continua a orientação circular, e a equipe de fiscalização conjunta. Então, a equipe-se coordena, a torre-se também, e a circular, que é verificada com o governo social, e o local público-governo é a isso. é a segurança da segurança. Então, a equipe de fiscalização em relação ao Departamento de Educação, depende da grau do desenvolvimento de o governo, nós sabemos que é considerar isso peculado, crime e peculado de uso. Então, nós vemos durante o ano, e D'accord a articula do processo a caso do governo. O número será que o público se faz com livros e mídias sociais e resiste a ela, depois a gente vai fazer o serviço e se arrumar a avaliação e a gente vai passar a sua irmã. A medida será que a gente vai fazer. Comissário da Comissão de Função Pública, o assunto disciplinar Fausto Freitas Liraitá se explica, membro do governo Sira utiliza a careta-estado sem autorização, o Ministério Público se arrumar a investigação do Irleine Bevigora. O funcionário Sira deve usar o veículo da reautorização sem reta sanção, repressão escrito, suspensão atividade na demissão. A minha força ia ver, se ele mora em Nibá, de Angatá, a velha usa o patrimônio estável e a lora não é ver que lá os serviços, lá os horas não me dita serviço. Então, a minha comissária, a minha careta, a minha para-rota é a Comissão de Função Pública, não temos ministro, se ele usa o patrimônio estável e tem para-rota. Depois, se ele usa o serviço para o horário do serviço, tem que ir à atualização. Ou o interesse estável, o interesse estável, o interesse estável. Veja, foi que a minha equipa controla, quer dizer, quando a minha equipa tinha outro lado, se ele sema que a minha carreta estável. Então, a minha carreta estável, se ele é o processo, tem que ir à atualização. Então, a minha carreta estável, o interesse estável, mas o interesse estável, o interesse estável, o interesse estável, o interesse estável, se ele é o processo. Não é o que a minha carreta estável. A Junto Comissário de Ht. T. Ia decreto lei número Walu Barah Rionrua Tolo, nebe qualia quando há regulamento atribuição uso do veículo estável, precisá-lo atualização, tambem a lei nera se que a descrevenia sanção, com a lei orientada gestora ou controla. Equipe Cobertura, GMN.